Bom dia! Bom gente, hoje é segunda-feira, dia de voltar às obrigações, né? Ontem eu não filmei vlog, porque ontem eu tava cansada, eu tô cheia de coisa assim da pós-acumulada e tal E eu tenho vários vlogs já na linha, assim, já tô adiantada bastante E aí eu pensei assim, ah, não vou filmar amanhã não, vou aproveitar pra fazer coisas chatas assim Que não são filmáveis e tal, de trabalhar e tal E aí também não postei no final do dia, porque tá tendo carnaval no Brasil Então a audiência cai pra caramba Então ia dar muito trabalho pro editar e tal, pra ter pouca audiência Então eu pensei assim, ah, se tem um dia que é melhor não postar, é num período de carnaval Então eu achei melhor descansar totalmente, nem editar, nem gravar, nem postar, nem nada Eu já comentei com vocês que eu tô aproveitando pra fazer um projeto da pós Que eu posso aproveitar fora e tal, fazer um projeto, sei lá, profissional e tal Então eu tô muito engajada, esse semestre eu tô muito mais engajada com a pós por causa disso É o semestre que a gente começa a trabalhar mesmo nos nossos projetos e tal E eu tenho mais interesse, então eu me importo mais Então vai ser um semestre bem cansativo pra mim, mas um cansativo que eu gosto Assim, por exemplo, o vlog é cansativo, esse projeto é cansativo, mas são coisas que eu gosto de fazer Então no fim das contas eu me canso feliz, sabe? Claro que por motivos estratégicos e tal, essas coisas Eu não posso adiantar muito dos detalhes o que é Mas vai ser legal que vocês vão ver o projeto tendo forma e tal E quando chegar mais pra frente vocês vão ter mais detalhes e vão ver mais coisas dos projetos e tal Aliás, falando em pós, semana passada eu tinha comentado com um professor que eu fazia vlog diário e tal Esse professor comentou com outro e comentou com outro Enfim, aí eles ficaram curiosos e foram ver o meu vlog E acharam super interessante e ficaram super curiosos Me fizeram várias perguntas semana passada Como é que eu consigo e tal, fazer todo dia Acho que a pergunta, eu acho que a coisa mais curiosa que as pessoas se questionam mais E que eu questionaria se alguém me contasse de uma maluca que faz essas coisas Eu perguntaria como é que você consegue ter tema pra todos os dias Essa foi a pergunta que eu mais respondi semana passada Mas enfim, mas uma das coisas que eles comentaram, eles perguntaram se eu já mostrei a pós Se eu já mostrei a nossa sala e tal Eu falei que não, até por uma questão de privacidade Quem acompanha o vlog sabe, por exemplo, que eu tento muito não invadir a privacidade das outras pessoas Porque eu sou a louca que faz o vlog, ninguém tem culpa disso Então você vê assim, que mesmo quando eu encontro com amigos e tal Eu mostro a pessoa, mas muito rápido Eu não fico filmando a minha interação com as pessoas Porque a maioria das pessoas às vezes fica intimidada com uma câmera e tal E eu não quero que a convivência comigo seja desagradável pras pessoas Eu sempre tento tomar muito cuidado E eles falaram, não, mostra, mostra como é que é É legal, as pessoas devem ter curiosidade e tal Então acho que hoje eu vou um pouquinho mais cedo E vou mostrar pra vocês como é que é o ambiente, como é que é a infraestrutura lá da pós E contar até um pouquinho mais pra vocês o que é a pós, né Porque acho que eu nunca falei pra vocês E assim, como é que é exatamente a pós que eu faço aqui no Canadá Essa pós eu faço num colégio, não na universidade Bom, quem acompanha o vlog há mais tempo sabe que esse é o terceiro curso que eu tento aqui no Canadá Que eu tento gostar, digamos E até agora eu tenho gostado bastante E realmente acho que foi a melhor opção que eu tive até agora Porque também quem acompanha sabe que os outros dois cursos eram college Eu fiquei muito decepcionada tanto quanto o nível do conteúdo assim Que eu não... vocês sabem, né, da história toda E também do ambiente, que era muita gente muito jovem Muito infantil E aí os professores tinham que tratar a gente de uma forma infantil E eu não gostava e tal Não gostei dos cursos de jeito nenhum E aí eu troquei pro meu terceiro curso e decidi fazer uma pós-graduação em vez de um college E aí essa minha pós-graduação se chama Digital Design Com ênfase pra design de game No Brasil a gente tem aí... eu acho que não sei se é uma coisa do Brasil assim Eu também tinha essa ideia de que design é muito mais voltado pra desenho mesmo A gente traduz como desenho, desenhar algo, desenhar um projeto, desenhar... enfim Muito mais voltado a você fazer a arte de alguma coisa Pelo menos aqui na pós e pelo menos eu vejo em outros lugares Design é muito mais uma questão de você planejar algo Quando eu falo digital design não é que eu aprendo... não é que eu aprendo a fazer arte de coisas Eu aprendo a planejar projetos E nesse caso projetos de videogame Pra ser sincera, era uma das poucas opções que eu tinha Então entre as opções que eu tinha eu achei a mais interessante Acho que nessa altura vocês me conhecem bem Eu não sou uma pessoa que joga muito videogame A gente tem videogame aqui, eu jogo de vez em quando E tal, mas eu nunca fui uma pessoa muito assim... apaixonada por videogame Mas eu achei interessante porque era algo de projetos que eu gosto Eu gosto de gerenciamento de projetos, essas coisas E no Brasil o Cris, junto com os amigos eles tinham tipo um estúdio Que eles tinham como hobby de jogos pra celular Que eles se juntavam todo final de semana pra fazer... chegaram a publicar jogos e tal Pra iPhone, Android e tal E eu meio que participava disso, como eu ia final de semana... Mesmo antes de eu morar com o Cris, eu ia final de semana pra lá Eu acabava participando de alguma forma ou outra minimamente, digamos Mas eu gostava do ambiente Então quando apareceu essa oportunidade E o Cris sempre gostou dessa coisa de desenvolver videogame A nossa ideia foi, bom, vou pra lá, vou aprender como gerenciar projetos de videogame E quem sabe um dia a gente volta com aquela ideia do Cris ter um estúdio E eu posso ajudá-lo de uma forma mais ativa Com o gerenciamento de projetos, enquanto ele cuida mais da parte técnica Então por isso eu escolhi essa pose E lá o que a gente faz, a gente pensa... A gente pensa no projeto A gente não programa o jogo Se bem no primeiro semestre a gente tem uma noção de código A gente tem que aprender alguns programas que você usa pra isso Tipo Unity ou Unreal e tal A gente tem que ter uma noção A gente não faz isso, eu não programo Eu sei muito pouco de programação E nem faz arte, eu não desenho as coisas Eu coordeno os projetos Então eu penso num jogo, por exemplo, a história Como ele vai se desenvolver, como vão ser as fases Faço a documentação de tudo isso, como vai ser o jogo E aí alguém programa e faz a arte pra mim E aí é uma coisa legal que a gente trabalha junto com os alunos do college mesmo Da graduação Que são programadores de games ou que são artistas de game Então eles meio que trabalham pra gente Pra desenvolver os nossos projetos E é isso que a gente vai começar agora E aí hoje eu vou aproveitar e mostrar pra vocês Como é que é o nosso ambiente lá E aí 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 E hoje é noite, eu não vou fazer comida, a gente vai comer de entrada essa sopinha aqui. Tô preparando uma massa ali rapidinho também pra gente comer, porque hoje é daqueles dias em que o vlog não termina cedo, que eu ainda tenho coisa pra fazer ainda antes de dormir. Tchau. Tchau. Tchau.